Para os técnicos administrativos dos dois campos da UFMA, o dia foi de mobilização. Ao todo, são 43 servidores em greve. A Universidade Federal do Maranhão Imperatriz agora está com todos os serviços paralisados. De acordo com um dos técnicos, a greve que segue por tempo indeterminado tem várias demandas. Temos várias reivindicações. As principais seriam jornadas de trabalho de 30 horas semanais, reajuste de 27,5% e melhor periodicidade nas negociações do governo. Nossa greve agora foi declarada legal pela STJ. Estamos aguardando as contrapropostas. Os técnicos administrativos da UFMA de Imperatriz aderiram ao movimento grevista na semana passada. Agora eles aguardam uma contraproposta para todas as reivindicações. Hoje seria o primeiro dia de matrículas dos classificados no sistema de seleção unificada, o SISU. Mas com a greve, nenhum dos candidatos convocados poderá realizar as matrículas. Segundo os servidores, é uma maneira de pressionar o governo a atender as reivindicações da categoria. O técnico garante que ninguém será prejudicado. Os alunos em si vão se matricular no SISU, seja na semana ou na próxima. Ou na seguinte, que a tarefa mais urgente hoje dos técnicos administrativos seria retornar as atividades de matrícula do SISU. A previsão é de que a paralisação permaneça nos dois últimos dias de matrículas, que seriam na segunda e terça-feira da semana que vem. Os técnicos tiveram o apoio de alguns alunos e dos professores que foram os primeiros a entrar em greve. Esta professora diz que as reivindicações juntas dão mais força ao movimento. Hoje a gente está aqui se reunindo com um corpo técnico administrativo para unir forças, porque o propósito é o mesmo. É a universidade pública.